Música Finalzinho do mês de julho, findando as férias do meio do ano E claro, a galera de Cana dos Carajás está aproveitando o seu fim de semana Aqui no Recanto da Serra, com comidas à la caixa, aquele espaço agradável Área de piscina e claro, tudo o que você aqui de Cana dos Carajás precisa Para curtir o fim de semana agradável Música Família, boa tarde para todos Nós estamos aqui no Balneário Estou com a minha família aqui, meus filhos, minhas irmãs, meus pais Comemorando o aniversário da minha mãe Bom, isso aqui é um ambiente excelente Muito agradável quando nós viremos para cá O ventinho bom, da serra, água altamente gelada, boa Venha para cá, brincar com nós, curtir E é só para mim Música Estou de Paralpé, vou seguir aqui, primeira vez, nesse lugar maravilhoso Onde estamos comemorando o aniversário da minha mãe Um lugar excepcional para estarmos juntamente com a família Minha cerveja gelada, uma comida maravilhosa Onde você vem para cá e vai se sentir muito bem nesse lugar tão maravilhoso Venha fazer parte também conosco Eu estou aqui pela primeira vez Visitando esse local aqui com a minha família Com a família da minha esposa, né Então eu cheguei aqui nesse lugar, gostei muito Comida gostosa E o lazer também muito gostoso, né Então eu gostei muito Está esperando que venha para o recanto da serra Aqui localizado na Vila Jerusalém Música 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 Música